Beleza, boa noite, muito obrigado por terem me chamado aqui pra falar, queria dizer que muito legal estar falando junto com o Sérgio aqui, que eu já vi várias falas deles em eventos e tal, no Fórum do Software Livre, essas coisas, inclusive vai rolar de novo o Fórum do Software Livre em Porto Alegre esse ano, então provavelmente vamos encontrar a comunidade lá. E falar da Soberana, pra quem não conhece, é um coletivo de militância que eu faço parte, e a gente tenta uma coisa diferente, já tem quase dois anos o coletivo, que é fazer essa ocupação das redes pela ideologia que a gente tem, que é a ideologia marxista, marxista-leninista, a gente diz, e a gente pretende fazer isso se organizando e a gente tem, faz tanto conteúdo educativo, de formação, como também faz militância, a gente tem presença em atos, então a gente tem, dei uma procurada na nossa comunidade, é uma coisa nova que a gente está tentando fazer, mas acho que tem dado um resultado muito legal, tanto que o próprio Blau achou o nosso vídeo lá, falando sobre esses temas. E enfim, a minha história sobre como eu vim a estudar esse tema é que eu faço bastante, faço parte da comunidade do software livre há bastante tempo, faço parte do movimento Hackerspace, eu sou formado em ciência da computação, também sou criador de conteúdo, então tem toda essa intersecção do ativismo político, da criação de conteúdo, da tecnologia, e eu me pus a estudar essa PL para a gente falar, para a gente tentar entender um pouco lá, dar uma perspectiva um pouco diferente, e daí eu já queria, falando um pouco sobre ela, resumindo, adicionando o que o Sérgio disse, dizer que assim, a PL, a princípio, a gente não está criando maneiras novas de tipos penais novos para prender as pessoas, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, ela tem um escopo bem específico, que ela se propõe a agir, e eu digo a PL do jeito que está escrita hoje, claro que depois ela pode vir a ser mudada, tem várias coisas, mas enfim, ela tem um escopo que é o serviço de redes sociais, os buscadores, o serviço de mensagem, e serviço por assinatura, tá, e ela tem os tipos penais que ela vai agir sobre, que é os crimes contra o Estado democrático e de direito, e vocês vão ver que quando for falando essas coisas que ela atua, vocês vão começar a entender um pouco da onde que vem isso, porque a lei, ela não vem do nada, né, a PL, ela não vem do nada, crimes contra o Estado democrático de direito, atos de terrorismo e preparatórios, crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação, crimes contra criança e adolescente, crimes de racismo, crime de violência contra a mulher e infração sanitária, esse último também por causa da questão da pandemia, e para serviços que tem mais de 10 milhões de usuários, que nem o Sérgio tinha falado. E a ideia por trás da PL, de novo, como ela está escrita, com intuito, né, tem toda a questão da realidade, como vai ser aplicado, como é que vai ser, o intuito seria que as redes, elas se responsabilizassem por coisas que já são crimes. Esse é o grande problema. As pessoas estão falando assim, ah, mas agora vamos censurar o discurso na rede social. Na realidade, se o que está falando é censurável pela lei, e daí existe uma discussão que nem o Sérgio disse, se a gente concorda com a lei, se a lei é justa e tal, mas falando sobre o que essa PL está propondo, se o seu discurso é censurável pela lei, a pessoa já poderia te processar, já poderia acabar acionando os meios legais, e esse discurso seria censurado. O que está acontecendo agora é que existe a necessidade de trazer as big techs, que são empresas que têm um poder imenso, que são empresas que estão em outros países, que elas influenciam muito na nossa vida, que elas participam na nossa vida e usam nossos dados, e que a gente está lá dentro, a gente precisa estar lá dentro, trazê-las para a lei do Brasil. Então, esse é o intuito da pele. A gente pode ter problemas que a gente vai... Porque assim, no caso, eu estou... Quando o Blauch perguntou para mim, ah, você vai trazer uma perspectiva marxista e tal. Eu, como um comunista, tenho os problemas com a justiça burguesa, eu acho que ela não funciona exatamente do jeito que é, mas dentro do sistema que a gente tem hoje, dentro do capitalismo, essa pele, ela é um avanço. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que a internet, ela não não é um espaço apartado da realidade. A internet existe dentro da realidade que a gente está. As big techs vêm nesse discurso de que existe uma democracia lá dentro, de que existe uma liberdade, que não existe. Existem regras nas redes sociais, existem padrões que sempre acontecem, coisas, controle lá dentro, só que esse controle está na mão do algoritmo, está na mão das redes sociais, que nem o Sérgio estava falando. Às vezes o conteúdo vai cair ou vai subir, e a gente não sabe. É porque o Google, ah, essa palavra aqui eu não gosto muito, porque ela é do nosso competidor. Tem, quem segue criadores de conteúdo sabe que as pessoas não gostam de dizer o nome da rede roxa lá, até não vou dizer porque vai que cai aqui o alcance. Ah, me sigam na rede roxa lá, porque as pessoas sabem intuitivamente que o YouTube tem algum tipo de penalização por certo tipo de conteúdo. E é uma coisa que é idiota, porque é uma coisa que a plataforma está criando ali. Então a ideia seria que assim, as redes elas não podem fingir que elas são separadas da realidade. Elas precisam ser legisladas pelo estado onde elas estão, e pelo menos, e daí de novo, estou dando uma perspectiva aqui que não é bem a perspectiva do comunismo, porque a gente acha que a justiça burguesa, ela tem os problemas e ela é insuficiente, tá? Mas eu estou dizendo, pelo menos a justiça que a gente tem hoje aqui no Brasil, ela tem uma influência pela sociedade civil. O Google não tem. O Google é assim, ah, se reclamarem muito, ele vai tirar o joguinho lá que tinha o conteúdo racista, que nem o pessoal estava falando hoje. Mas não é por poder de lei, e é uma coisa da vontade deles, e se eles não quiserem. Então essa seria a ideia por trás de por que nós precisamos regulamentar. E a gente tem que lembrar, pessoal, que isso vem na esteira de várias legislações que o Brasil já vem fazendo para a internet. Porque teve um momento que o pessoal dizia assim, não, a lei é... tu precisa enquadrar em outra lei. De 50 anos atrás, desde a primeira lei lá, que eu não lembro o número, mas chamaram de lei Carolina Dickmann, por causa de um episódio infeliz, que isso vem na esteira desse episódio, não existia crimes cibernéticos, digamos. Então a gente tem que pensar que isso vem na esteira, e óbvio que essas leis não são perfeitas. Mas primeiro, a discussão é válida, a gente tem que engajar, eu acho que... e para começar, a gente tem que falar disso. E daí depois, eu sou a favor da gente talvez falar sobre soberania dos dados, sobre regulamentação das big techs, sobre outros termos, e não apenas de defender essa pele específica, porque a gente sabe que nem o Sérgio disse, nem tudo que está lá é perfeito. Tenho críticas àquele conteúdo, a gente não sabe o que pode mudar, o que vai ser aprovado. No momento ela está pausada a votação, então pode ser que ela volte daqui a pouco, mas acho que só para começar isso, e a gente pode desenvolver a partir disso.